Novo Zenfone exclusivo para o Brasil. Redes 4G alcançam 95,4% da população. Xiaomi Mi 9 tem detalhes revelados. Parlamento inglês conclui que Facebook pode ser nocivo. E esses são os destaques do Canaltech News, que começa agora. E aí, galera, tudo certo? Bom, quem costuma utilizar o modo anônimo do Google Chrome precisa ter em mente que uma falha permite aos desenvolvedores de sites descobrirem quando você está ou não com esse modo ligado. Bom, por mais que seja esquisito, o Google aparentemente vem olhando o problema bem mais de perto para que o modo anônimo seja realmente anônimo. Dependendo da aplicação, a janela anônima é uma maneira bem mais rápida de fazer o log off nas suas contas para acessar outras páginas. Infelizmente, descobrir se o usuário está navegando de modo anônimo ou não nem é tão difícil de se descobrir assim. Verificando se a API File System está ativa ou não no navegador, os sites podem fazer essa verificação. Se desabilitarmos esta API, os sites em questão não conseguem criar arquivos temporários, mas ainda podem criar arquivos permanentes no armazenamento. Para o Google, a resposta é sempre criar um novo arquivo do Chromium Garage, usando a RAM para o sistema virtual. Assim, o sistema pode realmente excluir os arquivos, e eliminando também a possibilidade de alguém ser descoberto por usar ou não o recurso. Aqui no Brasil, no ano de 2018, foram ativados 27 milhões de novos chips 4G, totalizando um alcance de 95,4% da população em 4.429 municípios. Os dados que foram divulgados pela Telebrasil nesta segunda, dia 18, revelam também que a cobertura 3G alcançou 5.385 municípios, onde residem 99,5% da população. No ano passado, 254 novos municípios ganharam suporte a redes 3G. Em um rápido comparativo com o ano anterior, em 2017 havia 3.823 municípios cobertos pelas redes 4G, contra mais de 4.000 em 2018. No total, o país contabiliza 204 milhões de acessos pela rede móvel. A banda larga fixa, por sua vez, registrou crescimento de 7,6% nos últimos 12 meses, com 2,2 milhões de novos acessos. Os resultados revelam, é claro, que a cobertura de redes móveis vem rapidamente se expandindo pelo país, mas ainda falta democratização. Como apontado em pesquisa do IBGE, o valor cobrado pelo serviço é apontado como uma nova trava, entre aspas, sendo este o principal motivo pelo qual 28,7% da população segue sem acesso integral à internet. Dentro de dois dias, a Xiaomi deverá anunciar oficialmente o Mi 9. Em algumas publicações na sua conta oficial lá no Twitter, a fabricante chinesa revelou uma série de informações sobre o aparelho, porque vai que alguém sem querer vaza alguma coisa, né não? De qualquer forma, o dispositivo trará um leitor biométrico sob a tela, carregamento por indução e muito mais. Bom, dentre as novidades, o Mi 9 carrega um novo sistema triplo de câmeras, com sensores de 48 megapixels, que efetivamente tem 12 megapixels, um outro de 16 megapixels e mais um de 12, variando entre sensores de zoom ótico e um de ângulo aberto, com alcance de 117 graus. O carregamento por indução do aparelho suporta até 20 watts. Ele conta ainda com o display AMOLED de 6,4 polegadas da Samsung, com resolução Full HD Plus e vidro Gorilla Glass 6. A Xiaomi também afirma que a proteção para cobrir as lentes das câmeras é de vidro de safira. Há também um notch em formato reduzido, com uma câmera de selfie, um sensor de luz ambiente e um sensor de proximidade ultrassônico, como revelou a companhia. O Mi 9 ainda deve contar com o chip Snapdragon 855 e uma versão especial com até 12 GB de RAM. Após investigação do Reino Unido, que durou 18 meses, o parlamento inglês declarou que o Facebook é uma ameaça à sociedade e que não é capaz de se gerenciar sozinho. O documento, que foi publicado no último domingo 17, relata questões sobre a participação da rede social no cotidiano das pessoas e a sua capacidade de manipulação. Foi constatado que o Facebook pode representar uma certa influência nociva. Para os ingleses, o Facebook precisa de legislações mais abrangentes. São citadas postagens irregulares, promovendo conteúdo ilegal, danoso ou manipulativo, e a veiculação de propaganda com fins políticos, bem como a influência estrangeira em campanhas eleitorais. O relatório do Reino Unido ainda aponta postagens de aniversário, memes e outras iniciativas que servem como cortina de fumaça para esse tipo de comportamento danoso. É citado que a rede social seria incapaz de prevenir publicações do tipo e que não se importaria com esse tipo de moderação. O relatório do parlamento também critica diretamente o CEO e fundador Mark Zuckerberg, afirmando que faltam a ele características de liderança. O Facebook até então não se pronunciou oficialmente sobre o caso. A Asus começou a enviar nesta segunda-feira, dia 18, à imprensa brasileira um convite para um evento que será sediado em São Paulo no dia 13 de março. No convite, a fabricante taiwanesa informa que, em parceria com a Qualcomm, trará ao Brasil um smartphone exclusivo para o público do lado de cá. Pouco se sabe sobre o novo smartphone exclusivo que a Asus e a Qualcomm vêm preparando para o mercado brasileiro. Em dezembro de 2018, o Head Global de Marketing da fabricante, Marcel Campos, afirmou em vídeo que a linha Zenfone vai continuar existindo por muitos anos no Brasil. Uma nova linha de notebooks também pode chegar por aqui. Para quem espera pelo Zenfone 6, o executivo citou na oportunidade que o dispositivo deve dar as caras no mercado depois do MWC 2019. Ele também chegou a comentar que o desenvolvimento de novos produtos certamente levaria o DNA da empresa. Entre janeiro e setembro de 2018, segundo dados da IDC fornecidos pela Asus, a fabricante relatou um aumento de 35% em vendas no Brasil e alcançou o quarto lugar em fatia de vendas no país. De forma global, a companhia prevê perda de 190 milhões de dólares com a divisão de dispositivos móveis. Bom, galera, por hoje é só, mas se liga que no canaltech.com.br tem muito mais notícias para vocês. Campos Party 2019 termina com mais de mil horas de conteúdo. Será que os smartphones dobráveis vão mesmo chegar para ficar? Após a atualização, o FaceTime em grupo ainda funciona com restrições. Bom, gente, a gente vai ficando por aqui, mas não se esqueçam também, tá? Nas redes sociais nós somos o Canaltech com o CH no final. Valeu, falou, tchau, tchau.